Só eu sei o que passei Deus me convidou pra descer, mas não vale Me provou a passar no fogo e me pulir Tirou tudo aqui de dentro a impureza Com certeza não foi fácil, mas eu consegui Eu mantinha a aparência de formoso Mas por dentro estava doente e leproso O pecado agia aqui dentro de mim O Jordão na minha vida foi conquista, foi vitória No Jordão eu tive que passar Crente que passar por ele com certeza é restaurado E por Deus é aprovado, mas lá tem que mergulhar Deus não possa de orgulhoso, arrogante e talerproso No Jordão tem que descer Mesmo que seja humilhante, mas vitória é Deus Garante que é subir, bem que descer Tirou tudo aqui de dentro a impureza Com certeza não foi fácil, mas eu consegui Eu mantinha a aparência de formoso Mas por dentro estava doente e leproso O pecado agia aqui dentro de mim O Jordão na minha vida foi conquista, foi vitória No Jordão eu tive que passar Crente que passar por ele com certeza é restaurado E por Deus é aprovado, mas lá tem que mergulhar Deus não gosta de orgulhoso, arrogante e talerproso No Jordão tem que descer Mesmo que seja humilhante, mas vitória é Deus Garante que é subir, bem que descer O Jordão na minha vida foi conquista, foi vitória No Jordão eu tive que passar Crente que passar por ele com certeza é restaurado E por Deus é aprovado, mas lá tem que mergulhar Deus não gosta de orgulhoso, arrogante e talerproso No Jordão tem que descer Mesmo que seja humilhante, mas vitória é Deus Garante que é subir, bem que descer Mesmo que seja humilhante, mas vitória é Deus Garante que é subir, bem que descer Tem que descer